Música Sou Aldo Marquezine, brasileiro, trabalho há mais de 20 anos Na Sanofi E foi um brasileiro que esteve na Polônia Presidindo a empresa na Polônia por 3 anos Ao contrário de algumas empresas que descobriram o Brasil agora A gente sempre olhou o Brasil como mais do que um país emergente Como um país estratégico Evidente que agora, mais do que nunca O Brasil lidera os investimentos, a atenção nossa É o país onde nós temos a liderança no setor farmacêutico Significa uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo Uma possibilidade de investimento que nós estamos fazendo Nós fizemos recentemente investimentos da ordem de 500 milhões de euros com a Medley E também vamos nos próximos dois anos investir Mais de 100 milhões de dólares em aumento de capacidade de produção Eu me lembro que eu estava no momento da crise em Paris em janeiro Falando dos investimentos e falando claramente que o Brasil Não teria o impacto da crise como em outros lugares e outros países E a administração da companhia mais do que aceitou E a prova é o investimento que está em curso Então o Brasil tem hoje uma condição econômica, demográfica, regulatória Que permite que a gente traga cada vez mais investimentos para o Brasil O Brasil hoje já é o segundo maior país em produção industrial do grupo Sanofiaventes Só atrás da França, o país de origem Nós temos aqui uma unidade de pesquisa clínica no Brasil Com mais de 40 pessoas trabalhando e com intercâmbio importante na área de ciência e na área médica Que são estudos de novos medicamentos Então realmente trazendo inovação e trazendo conhecimento para a classe médica brasileira Então nós tivemos ao longo do tempo mais do que investimentos Um desenvolvimento gerencial importante dos brasileiros Que são muito reconhecidos internacionalmente pela capacidade de inovação e adaptação A adaptação rápida a uma situação A capacidade de uma mudança significar oportunidade e não necessariamente uma crise Então isso eu acho que é o alto astral brasileiro é fundamental e é uma grande diferença Música Música